O tempo que dá, tanto fazer o que precisar fazer. Obrigado. Obrigado. Duas bases, primeiro a linguagem e aquilo que se organizar, em termos de processo penal com a linguagem, com a linguagem que Morrison ou a estrutura dos sistemas. Hoje nós fazemos poucas dúvidas, e continue com muita resistência. Hoje nós temos muito pouca dúvida de que o direito é, excepcionalmente, no sentido de, dubiosamente, linguagem. Pode não ser só linguagem, o direito pode ser de ouvido, por exemplo, mas que a estrutura é eminentemente de linguagem, nós temos pouca dúvida. E isso se dá, você pode ver, face das estruturas com as quais a própria filosofia se apresenta, como nós nos apropriamos da filosofia para poder organizar e formular os nossos discursos. Você vai encontrar em vários autores essas estruturas. Na semana passada, retrasada, fui examinar uma dissertação, isso é da Catarina, sobre a Gambem, a base era a Gambem, a produção de inocência, muito interessante, aquele ministro Fernando Cânio. E ele faz percurso a partir de a Gambem para tomar outras bases, ele vai tomar outras bases. A mim, particularmente, não interessa, digamos assim, navegar por uma outra base que não seja essa, porque, claro, aqui eu nem tenho tempo para fazer isso, mas particularmente porque, na questão específica da matéria processual penal, ser linguagem é alguma coisa extremamente relevante, muito importante, muito importante, porque se eu posso afirmar que o direito se apropria das estruturas de linguagem para poder organizar as suas formações, digamos assim, se pudesse imaginar uma organização como se fosse ciência, o direito processual penal não mais ainda. Pense, aqui, tudo é linguagem. Difícil mesmo são as exceções. Difícil achar exemplo para as exceções, para aquilo que não seria linguagem. A gente sofre para discutir exemplos que ainda assim são duvidosos do que estaria fora da linguagem. Não direito às vezes sem linguagem, você ouve como tal. Não é? Sei lá. Simples. Pense. Vem a denúncia. E agora com o computador, então, isso fica mais... Antigamente ainda tinha autos físicos, né? Tinha os autos, as folhas. Você vai fazer uma separação, mas é só pensar. Vem a denúncia. O que é aquilo? Linguagem. Vem a decisão do juiz. Não é? Quando vai responder, você responde com uma defesa. Linguagem. Remarca uma audiência. Vai ouvir as testemunhas. A testemunha senta lá, blá, 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 blá. Linguagem. Às vezes você quer uma perícia, vamos supor, depois da audiência. Depois o juiz é uma perícia. A incidência é, mas por processo, linguagem. Porque vem um laudo pericial, ou seja, um parecer. Linguagem. Percebe? Quando você fala de linguagem, você está falando do quê? De alguma coisa a respeito daquilo. Claro. Daí vai, né? As alegações, sentença, recurso. O que sobra? O que sobra de físico? De matéria? Então percebam, o nosso universo é, por excelência, um universo de linguagem. Nós tratamos com linguagem. É preciso aprender. É preciso aprender o que significa aquilo. O que isso quer dizer? O que a palavra quer dizer? O que a língua quer dizer? O que os significantes querem dizer? O que é significante? O que é significado? Qual a importância que isso tem? É possível se você desconectar uma palavra daquilo que ela diz? Ou seja, cada vez que eu vejo o Leni Streck reclamando que as pessoas não entendem as coisas que ele fala, ele fica doido da vida. Cada vez que ele fala disso, ele tem que dar um desconto, velho, porque tem que dar um desconto. As pessoas precisam compreender que tem algumas coisas que navegam por si, vamos dizer. Mas mais do que isso, é preciso imaginar que uma determinada palavra está relacionada com um determinado objeto. Às vezes nem tanto. Mas a pretensão que elas têm é de responder por aqueles objetos. Por outro motivo é que quando você nasce, como se tivesse zerado o teu pai, olha e diz, Maurício. Quer dizer, o nome é como se ele constituísse a pessoa. Às vezes o cara tem sorte, né? Chama Maurício, Rafael, veja. Memória, Rafael, às vezes o cara se dana, porra. Não é? Nasce bonitinho, faz isso. Já sim, porra. Vai pegar uma porra nenhuma, porra. Porque o cara vai na balada, oi, tudo bem, tudo bem que eu tenho o nome, Jacinto. Mas as palavras dizem coisas, né? Então eu tive que trabalhar muito lá na psicanálise esse troço, porque, claro, o nome é de família. O nome é desse é só família. O pai que bota Jacinto no filho hoje sem ser de família, eu sacando. Porra, é uma coisa especial, é uma coisa assim. Então, faculdade era assim, né? Cada vez que alguém queria um, queria um Cristo. É fácil, quero ir no centro da faculdade e gritava, Jacinto! Só tinha um cara, assim. Só tinha um, era o cara que achava o mais fácil, que estava lá. Mas veja, é porque esse nome é o que faz, é como se ele grudasse na pessoa. Tá certo? Portanto, não temos muito o que fazer. Não temos muito o que fazer. A linguagem, nesse sentido, ela ajuda com que a gente constitua os objetos. E a questão que hoje nós temos, e que é extremamente relevante, e precisa ser colocada como base para poder falar disso, é que nós estamos, assim, discutindo isso hoje, porque, de fato, estamos vivendo uma passagem. Que passagem? Aquilo que a filosofia expressa como uma passagem da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem. O que isso quer dizer? Se a gente pudesse dividir, assim, digamos, para adotar uma base de discurso. Essa estrutura que vem, digamos, com essa base da filosofia da consciência, por si, a base seria de Kárter, o famoso cogito ergo sum de Kárter, porque ali ela, essa passagem, leva a filosofia da consciência, isso que levou a filosofia da consciência, foi um rompimento com aquilo que era o modelo, digamos assim, de pensar dos gregos. Os gregos, os gregos, eminentemente essencialistas, imaginavam, geniais, né, imaginavam que os objetos eram o próprio centro do conhecimento. Por isso que toda a questão da dita ontologia, o ser das coisas, era tão relevante no lugar, não é? No lugar de algo que tem uma essência em si. Algo que é por aquilo que é da sua essência. É por isso que nós até hoje falamos tanto da essência, a essência das coisas, não é? A essência do argumento, a essência do argumento, a essência. O que imaginavam os gregos, sem discutir isso? Ora, de que lá na essência estava o ser, ou, para ser mais preciso, a verdade do ser. Veja, veja onde está a base do que você tem. A verdade do ser. E aí o que era necessário fazer para dizer sobre a coisa? Ir lá e tirar de lá. Por isso que a discussão deles não se sentia propriamente a esse ponto, ou seja, de que havia uma essência nas coisas, nos objetos. Mas se discutia propriamente de como você ia lá retirar a essência que estava lá. Hã? Sacou? Aristóteles é um exemplo clássico disso. Por quê? Porque constrói uma estrutura de um método. Por isso que método, nós não estudamos, o método, a disciplina, não sei o quê. Falamos sempre de metodon, né? Os alemães falam de wege. Metodon. O que é isso? O que é o metodon do grego? O caminho para se chegar lá. Por isso que o Dúcio, quando estuda Aristóteles, vai mostrar que a estrutura, e nisso, o Dúcio é extremamente relevante para estudar a dialética, porque ele vai mostrar como a base dos sofistas é mais significativa do que a própria base científica aristotélica marcada pela analítica. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja, eu disse a história do senhor, um método, né? Mas ele variava. Para a ciência, para a ciência, para o que ele dizia? Claro, você tomava uma premissa maior, uma premissa menor, na qual você enfiava menor, uma menor que você enfia na maior, e tira daí uma síntese. Ou seja, essa operação, como operação mental, é a operação de retirada da essência da coisa. O problema é que eu não pensava só nisso, né? Estou dando um exemplo. Eu não pensava só assim. Não é só assim que você consegue chegar na essência da coisa. É possível chegar na essência da coisa, talvez, ainda mais próximo da verdade, se você parte das opiniões, o que ele chamou de doxa. Por quê? Porque as opiniões forçam a uma estrutura de ir e vir, tantas vezes quanto sejam necessárias para você, visto toda a estrutura dialética de vida e vinda, para poder capturar a essência das coisas e quanto, ter a verdade mais próxima. Por isso que ele diz, a ciência não usa isso. Por que a ciência, por que eu estou dizendo isso? Porque nós adotamos toda a analítica, toda a estrutura silogística. Até hoje, tem professor de processo que ensina a sentença que é uma estrutura silogística. Não é assim? O que significa isso? É como as pessoas pensam. Então, como pensa um juiz diante daquilo que tem lá nos autos? Pega aquilo que tem lá, veja, pega aquela linguagem, olha, pega aquela linguagem que está lá nos autos, que representa alguma coisa, enfia na linguagem da lei, que também representa alguma coisa, e daí que não assumam a sentença, uma decisão. Diz que o lei não briga tanto. Não tem aqui bola de sentira, sentença de sentira, não é porque o cara sente, porra, lalalalalalalala. Mas é por causa da expressão, do resultado, da analítica. O que muda, excepcionalmente, é, de uma maneira grandiosa, excepcional de novo, é justo o caminho, o modelo, o método que você utiliza para chegar lá. Por isso que os europeus, até hoje, marcados como o que é ferro, e nós também, de uma certa forma, cada vez que nós temos que, digamos assim, discorrer sobre um determinado objeto, o professor diz para o aluno, diga sobre tal assunto, o que ele faz? Como ele trabalha? O sujeito, o objeto, o objetivo, o subjetivo, o subjetivo, o subjetivo, o sujeito, o objeto, e o mecanismo de interrupção entre os dois. Sujeito, objeto, método, atos. Os livros continuam fazendo isso. Os livros continuam fazendo isso. se a base com a qual os gregos trabalhavam. E a partir dessa estrutura, que caminho você chega para poder extrair aquilo que tem lá no objeto que você trabalha? Ficaram? Essa ideia é uma ideia extremamente relevante, porque essa ideia é justo, a ideia que preside, essa ideia, essa base filosófica, é justa a base filosófica que preside as estruturas processuais com as quais nós ainda trabalhamos. Acabei de dizer que tem professor que até hoje dá aula dizendo que a sentença é um silogismo. porra, você vem em 500 mil acordes, porque não falando disso. Porque é a marca, digamos assim, de um modelo, de um modelo que aposta todas as suas fichas na essência das coisas. Por isso, vou falar disso, mas eu estou falando de uma, estou fazendo um apanhado da filosofia, por favor, mas por isso que eu disse que Descartes é uma ruptura, Descartes é o elemento de ruptura, porque quando, quando ele pensa no cógito, e ainda que ele vá criar uma estrutura metodológica, causas, famosas causas, não é? Uma estrutura metodológica, quando ele pensa no cógito, pessoas que têm, por dentro, eu comprei um produto de geladeira, que eu botei no meu, na minha geladeira, só para poder ficar olhando aqui. E ainda que isso seja, digamos assim, hoje uma coisa superada, o que você imagina que quer dizer cógito, ergo, sumo? Veja, o verbo ser aí, ergo, sumo. Penso, logo existo. Esse ser com existir, dá, ou coloca em evidência, aquilo que é fundamental no modelo no qual se pensa, ou seja, de que mais relevante do que o próprio ser, é o pensar. Eu existo, porque eu penso. O pensar, veja, o pensar é que tira, digamos assim, a luz do objeto sobre o qual eu tinha que retirar a verdade, para enfiar a verdade no que eu penso, a respeito do que eu sou. Diferença, né? Sacaram a diferença? Lá, a verdade está lá, eu vou lá e tiro de você a verdade. Hum, o objeto está lá, eu vou lá e tiro do objeto aquilo que lá tem como verdadeiro. como se faz isso? Aristóteles, no final, tinha uma maneira de como você pegar aquilo que é a essência da coisa, uma estrutura metódica, não é? que ele disse elemórfica, elemorfismo, não é? ou seja, ir destacando, ir destacando contingentes de modo tal, aqui numa determinada situação em que a peça que você tira desnatura o próprio objeto. O que significa dizer, até ali é circunstancial, dali para frente é essencial, que a coisa deixa de ser ela mesma para passar a ser tão só uma outra coisa. Mas isso, veja, mostra bem o que era Aristóteles metido no pensamento dos gregos, ou seja, de que a essência é que respondia pela verdade da coisa. O que Descartes faz? Descartes, nesse aspecto, desacredita da essência. Mas desacredita da essência por quê? Porque parece evidente que você, por mais esforço que faça, não consegue sempre retirar a essência. Segundo, você não consegue ter, digamos, unanimidade naquilo que você diz da essência que você retirou, mas, quem sabe mais do que isso, tem coisas que pareciam, entre aspas, não ter essência. essa coisa não tem essência que você diz sobre aquilo que não tem essência. Sacaram? Claro que isso para os gregos era mais complicado do que é para nós, não é? porque você conseguia desatar da coisa a sua própria essência. Mas que ainda há pouco vocês viram, eu perguntei, é possível destacar a palavra do objeto? o que Descartes faz, olhando para um lado, um eixo de toda a filosofia, é por uma ruptura. por quê? Porque ele diz, se um determinado objeto tem, evidentemente, no pensamento dos gregos a sua essência, eu digo uma coisa dele, você diz outra, tem um problema aí. E diante do que eu digo, do que você diz, nós tomamos uma decisão sobre o objeto, pera, 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 das duas urnas, ou não tem essência, percebam, ou quem diz a essência do objeto são humanos. Sacaram? Onde está o cogito ergo sum, se não, nesse lugar, ou seja, de uma filosofia que deixa de ser essencialista, porque deixa de focar no ser, deixa de focar no ser, para ainda que entenda da existência dos objetos, e não ignore a existência dos objetos, retira a labra, a essência, e se transmuda para o sujeito. É por isso que vira uma filosofia do sujeito como uma filosofia da consciência. Não é mais a essência que está lá, e que você de lá vai tirar, é você que diz o que é a essência que está lá. Por isso que o cara pensa, nós não vamos fraudar o que está lá, naturalmente, né? Porque somos nós que dizemos o que está lá. Mas isso se presta, não só como um modelo de pensamento, quer dizer, daí para frente se passa a pensar assim, e isso é, digamos assim, toda a base da construção do pensamento da modernidade. você está entendendo o que eu estou falando, né? gente como Marx, gente, enfim, toda a modernidade, toda a modernidade pensa assim, toda a modernidade pensou assim. Ou seja, percebe? Você tem objeto, não tiramos essa parte, digamos assim, vamos colocar desse jeito. Mas o objeto é aquilo que nós dizemos que ele é. Isso a gente vê bem pelos objetos onde a própria definição material é difícil, como as cores, por exemplo. Antigamente eram as cores do arco-íris, então, mas mesmo que fossem só as cores primárias, tanto verde, verde, azul, azul, vermelho, vermelho, aquilo é uma, digamos, é como se fosse um acerto de conta. Nós, nossa racionalidade produz um acordo sobre a cor. Então, que cor é a minha camisa? Eu digo, minha camisa é verde. Se eu te começo a dizer que a minha camisa é verde, digo, uma, duas, três, quatro vezes, e vocês começam a escutar, o cara começa a pensar, pô, esse cara está ficando louco. Desde esse ponto de vista, só um parênteses, desde esse ponto de vista, o Bíblia, como o Lacan tem razão, né? O que que é ser louco? Senão, alguém que está, está, de uma certa forma, fora da nossa linguagem. Caramba, qual é a nossa linguagem? É a linguagem que atribuiu essa cor azul. Porque se nós decidirmos um dia, com essa meca, né, com essa camisa, quer dizer, deve ter decidido, porque esses dias atrás nós pegamos, não sei quem pegou, um troço de cor de automóvel. eu vi uma reportagem, BMW, se ela tem 23 mil cores para o automóvel. Olha, é por isso que você tem um carro, eu tenho um carro que eu acho que é azul, o carro é preto. Está lá no certificado, não é? Veja que interessante. Eu tenho um carro, não é um carro, é azul, nem um perolado, nem cheio de gueri-gueri, mas é azul. Ah, o certificado está preto. Que cor tem o carro? Preto do certificado. Azul que eu vejo, azul que você vê. É o certificado que dá a cor do carro? Ou é o carro? Estão vendo? Por que isso é um porro relevante? De repente eu estou andando para o lasado, o bar da pare, eu dou o certificado e ele diz, tem alguma coisa errada nesse negócio. Hoje eles não fazem mais, porque é tanta cor que eles não... Mas se você dá o certificado, ele diz, onde você roubou esse carro? Não está com forma o certificado. Onde está a grande relevância? Onde está a grande relevância desse giro aí para a filosofia da consciência? É que isso aumenta muito, engrandece a figura do sujeito. É por isso que a modernidade em toda se constitui a partir da figura do sujeito, o sujeito de direitos. Toda a nossa estrutura é uma estrutura marcada por esse lugar, ainda que a perna continue às vezes balançando e puxando lá a estrutura da essência. Muita gente, quando precisa, recorre àquilo como um discurso que absorve algumas vezes, porque agora vai lá na essência. Mas todo mundo tem consciência de que esse sujeito é um sujeito pensante. É um sujeito que decide sobre o mundo. É um sujeito que com a sua inteligência investe os objetos. E a partir daí se constrói e constrói os objetos. Constitui por aquilo que pensa. Veja como tem uma racionalidade, não é? Tem uma racionalidade. Racionalidade na qual nós entramos, nos apoderamos, nós individualmente falamos, nos apoderamos dela e saímos pelo mundo falando também. Por isso que eu disse, nasce o bebê, disse Maurício, e começa assim, carregar, como se você carregasse a tua, carregasse o teu reservatório, o teu arsenal de uma linguagem que forma o teu conhecimento, veja como é a questão do conhecimento, o teu conhecimento, não é? E que tem permitido dizer sobre o meu mundo. Por isso que, pô, eu não sei que tem uma tecnologia como filosofia da ciência também. Tá certo? Isso foi demais relevante porque nós nos constituímos assim. E essa aposta no sujeito, sobretudo num sujeito de direitos, foi o que fez, digamos, a construção de uma modernidade que coloca o sujeito no centro e diz que ele, em sendo um sujeito de direitos, tinha direitos fundamentais e os seus direitos básicos eram direitos decorrentes desses fundamentais, se tornavam direitos de cidadania. O Estado se constrói justo e básico, o protagonista se constrói para ter olhos e, antes de tudo, proteger cada um dos cidadãos individualmente tomados. Por isso que tem essa relevância transcendental dos direitos do homem e do cidadão porque é esse lugar de primazia que ele ocupa o que tem e é que está é que o começo do século passado foi significativo num giro, um novo giro, não é? Os americanos chamaram de linguistic turn, um giro, igual que sabe a grande pedra não é ele, isso é uma coisa que vem de antes, né, russo, Wittgenstein, etc e tal, é propriamente um giro de linguagem, um giro para a linguagem, na direção da linguagem. Mas por que na direção da linguagem? justo porque não é uma maneira que se tinha uma desconfiança em relação àquilo que se dizia sobre a essência, a desconfiança que se passa a ter desde o começo do século passado, desde o giro da linguagem, é justo o fato de que se não pode dizer sobre alguns alguns objetos, estão ouvindo, né, não pode dizer sobre alguns objetos e que você dizendo não necessariamente diz a verdade, significa dizer pode ser inoperante você dizer ou não, você diz, mas aquilo que você diz não necessariamente corresponde ao que seria verdadeiro. Bom, mas se não é assim e nós mesmos reunidos não temos para dizer sobre a verdade, onde eu vou conseguir encontrar essa verdade então? Esta verdade, percebam, é uma verdade que para nós sai não propriamente porque nós deixamos de dizer, mas porque ela se coloca naquilo em que as palavras se relacionam entre elas. Hecartes diz isso de uma maneira maravilhosa, diz e trabalha com ele em um dos livros dele de uma maneira primorosa. Porque ele diz, nós sim, a gente diz sobre os objetos e portanto a gente tem a pretensão de dizer a verdade dos objetos, mas nós nunca conseguimos dizer tudo sobre os objetos. Você diz, velho, mas você nunca diz tudo. Veja como você consegue cheirar isso no ar. sabendo que eu brinquei com camisa, né? Que cor é essa da minha camisa? Claro que a tendência nossa, pelo arsenal de linguagem que cada um de nós tem e adquiriu de uma racionalidade, vamos dizer assim, que está lá, está aí à disposição para cada um de nós, a tendência nossa, linha de máxima, vamos dizer, é que vem essa história, nossa linha de máxima é dizer que a camisa é azul. Não, é evidente, a camisa é azul. Mas vai que esse negócio é um tom de roxo, velho. Onde está a questão vital, porém? Esse é um sintoma do nosso equívoco. Esse é um sintoma do nosso equívoco, naturalmente. Mas todos podemos errar, vamos dizer, precisamos admitir, erramos, vamos dizer. Mas onde está o vital nessa questão de verdade? É que percebam, nós dizemos sim a respeito dos objetos, mas nós nunca dizemos a verdade do objeto, porque nós não temos para dizer a verdade do objeto. Brinco, meus alunos, assim, o que é isso? E aí eles respondem no relógio. Qual é a marca do relógio? Está vendo? Está caro? Que merda você diz sobre um objeto da qual na segunda pergunta você já não sabe responder? Isso que eu nem ensaiei algo mais profundo. Onde eu comprei? De quem eu ganhei? Eu não comprei. Percebe? Não é que a gente não diga sobre o objeto, nós dizemos sobre o objeto, mas nunca dizemos tudo sobre o objeto. Um juiz diz sobre o crime, mas nunca ele diz tudo sobre o crime. Mas por que ele não diz? Porque ele não tem para dizer. falta no arsenal de linguagem que ele tem fundamento suficiente para dizer sobre a coisa. Ou seja, a gente diz, Decaida tinha razão, a gente diz... Pô, eu escrevi no intervalo e me chutava. Está vendo? Eu falei, mas eu não vejo. Eu não vejo. Está vendo? Estou entendendo? Não é que a gente não diga, você diz, você é inteligente. O cara é inteligente. O cara propõe uma merda do mais medido, o cara é inteligente, não é burro. Será? Mas é convisível, convisível, isso lá em Curitiba. É que ele não tem para dizer. Ele diz, mas ele não tem para dizer, ele diz, mas ele não sabe o que é juiz natural. Veja, ele tem para dizer, mas ele não sabe, ele não sabe o que... Ele não sabe. E se ele souber, é cínico. A razão é cínica por causa disso. Não é? Ele toma a verdade dele, desconhecendo o resto, e faz. Ou seja, mesmo às vezes assim, ele sabe que está errado, mas mesmo que está errado, ele faz. Isso é cínico. Está certo? Então percebam, só a gente, não vou fazer intervalo. Não é que a gente tenha que apagar, apagar uma borracha e apagar o que fizemos na modernidade. mas é visível, percebam, como, por exemplo, o direito que se estruturou na modernidade, isso que é o direito que nós temos, pensado dessa forma, trabalhando com uma estrutura na qual é o sujeito que manipula, manipula o que se diz a respeito a partir das premissas, é falho, completamente falho. É porque é falho que nós vivemos sem explicar o mundo. nós vivemos, nós somos muito pobres naquilo que nós temos em volta, nós somos prepotentes pra cacete, nós somos arrogantes pra caralho, a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe pouco nenhuma, velho. Eu pergunto sobre o relógio na segunda pergunta que o Jornal me diz. Isso que eu não perguntei, que material tem o relógio, que material é feito o relógio. Onde eu fiz a pulseira, foi na loja em Paris, não foi na loja em Paris, mas quem é que diz que era na loja de Paris? A gente tem a loja em Paris. Pô, tá entendendo? Não é que a gente não diga, Maurício, a gente diz sobre a coisa, é que nem o Picasso, você diz sobre a coisa, mas você não diz tudo. Por isso que, de repente, o cara precisa dizer, tá bom, pra vocês, tá bom, agora eu vou só pensar em mim. É que eu disse a importância de você ir atrás do teu desejo. A tua satisfação, digamos, como se fosse o caminho da tua felicidade, tá naquilo de você apostar no teu próprio desejo, porque a nossa a nossa primariedade em termos de conhecimento pra responder sobre as coisas é muito grande, muito grande. É isso que faz com que a filosofia da consciência mergulhe, né? É isso que faz com que Camille, por exemplo, no estrangeiro, Camille, no estrangeiro, trabalhe com o absurdo. O que significa o absurdo aí se não esse descompasso da falta de compreensão? O merçot é condenado no estrangeiro de Camille porque não chorou no enterro da mãe? ou é condenado porque quando o juiz perguntou porque ele matou o árabe ele disse que o sol bateu na cara. Então o cara diz, mas que absurdo! Como é possível uma explicação? É como, veja, a explicação não calha. O cara não consegue estabelecer o... O cara diz, essa explicação não calha, a explicação não convence. por isso que o giro da linguagem produz um corte, o giro da linguagem produz uma ruptura. E ao invés, a partir daí, ao invés de se apostar no sujeito que diz, no sujeito que diz a verdade, no sujeito que constrói a verdade no que diz, como que desconfiando dele, não eliminando a ele, mas desconfiando dele, aposta na construção que as estruturas mesmo de linguagem nas sequências que você produz, faz. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, é uma coisa interessante, porque quando você vai num banheiro e está escrito, está escrito M, não sabe, M é um signo, não tem tempo para mergulhar aqui, não é no banheiro, está escrito M, o que acontece com a gente, veja, o que acontece com a gente é a partir do arsenal que você tem entre eles e que essa letra, isso é um signo, essa letra é um N representa alguma coisa, aqui embaixo tem alguma coisa, não é? Veja, como nós trabalhamos, você chega no banheiro, está escrito M, você sai correndo para baixo para perguntar que porra que é esse M, cacete? claro, você pode entrar, mas o medo que você tem de levar ele uma porrada velha com a bolsa ou, sabe, um troço assim é enorme, Percebam, só uma coisa aqui, não é? Sem a resposta, que o M não te dá, o que a gente faz? O que você faz? Você vai correndo, correndo, desesperado, atrás da outra porta, para saber, veja, se o signo da outra porta autoriza você a entrar, quem te autoriza a entrar? O signo da outra porta, ele diz para você, é como se ele dissesse, Jacintão, vai, vai se virar, velho, vai, está entendendo? Por quê? Porque você vai desesperado ver o que tem lá, se na outra porta está escrito F, porque um cara que mete isso na porta de um banheiro numa manhã, saco, tá, é filho da mãe, é filho da clube, vai tomar banho, ele sabe que essa merda acontece, ele só faz sacanagem, para fazer você torrado, e nós ainda é fácil, porque nós até damos um jeito, mas as mulheres, mulher é um beijo desgraçado, velho, só faz isso na última, é na última instância, mulher de uma maneira geral, fica assim, sabe aquela coisa de elevador, assim, você entra no elevador para subir para casa, umas mulheres do elevador quietinhas, abre a porta, se manda, porque parece, enfim, estou brincando, é, você vai direto para a outra porta, a outra porta, como o que? A outra porta, ressignifica essa, e autoriza você a entrar, esse é o exemplo que eu vou terminar, mostrar onde a linguagem assumiu, percebendo coisas assim, é que a base da linguagem vem, onde vem sucir aí, né, por quê? Porque retira o objeto que expressa a verdade e diz, calma, o objeto vem daquilo que é, digamos assim, a própria cadeia de significantes, a cadeia de significantes é que expressa o objeto, independentemente do fato dele estar ou não, porque pode não ter objeto, como os signos não têm, pode não ter objeto, e você ainda assim, ainda assim, responder, aspas, por uma verdade que a própria cadeia te dá. para vocês tomarem isso como referência. Isso aqui, essa cadeia, são as cadeias dos atos processuais, e é isso que eu vou mostrar como eu vou. vou fazer o intervalo protocolar até as 4h25, que eu vou mostrar é, para, o inicial é o que, evoca isso, que tem um ponto do meu senhor no Belíssimo em que ele fala que ele vai ao banheiro e ele se depara com uma laranja na forma. Isso faz, é? Não. A laranja na forma. Aí ele naturalmente vai ver a outra, que significa laranja só pode ser que na outra tenha um limão. Aí ele fala assim, mas é, aí ele fica pensando sobre o significado títrico, né, do que é masculino e feminino. Até que ele se dá conta que é a laranja e o limão. Ou não. E ele entrou bem errado mesmo assim. Quer dizer, o que só vai significar se você pode estabelecer essa característica de significado. Porque o inglês entrou no N e não pensou. Porque o contexto vai definir a possibilidade de construir senão que ele era o significado não significa nada. Você fica perdido. Era isso, companheira, senão 4h25. Nós voltamos para continuar.